Aconteceu ontem à tarde lá em Itaúna. Um motorista de 61 anos morreu atropelado ontem à tarde na MG 431, próximo à Itaúna. A Priscila Mendes vai contar pra gente os detalhes desse caso. Porque aparentemente, Priscila, na verdade tivemos o atropelamento e um outro acidente antes, que apesar dos estragos, não teve ninguém ferido. Então era pra ser algo muito tranquilo, apesar do prejuízo material, da carga, mas que infelizmente terminou dessa forma trágica. Justamente, Cláudio, como você disse, algo no começo sem gravidade que terminou em tragédia. De acordo com a polícia rodoviária, esse motorista de 61 anos perdeu o controle da direção e o caminhão, a carreta carregada com farelo de soja tombou. Ele não teve ferimentos. O motorista de 61 anos não teve ferimentos. À tarde, ele voltou ao local com o patrão pra poder fazer o transbordo da carga, que estava na pista, com outro veículo. E aí o que aconteceu? Esse patrão foi fazer uma manobra pra poder modificar ali o veículo de lugar e aí acabou atropelando esse motorista de 61 anos, que estava atrás da carreta e infelizmente ele morreu na hora, Cláudio. É aquela situação que a gente sempre fala, às vezes, da falta de atenção. Só chegou a informação aqui de que não era ele que estava nesse primeiro caminhão que tombou. Na verdade, ele foi lá com o patrão dele, de 38 anos, né, pra fazer o transbordo da carga e também pra retirar esse caminhão, porque foi um guincho também. Inclusive, Priscila, chegou a informação também que a polícia militar rodoviária orientou esse motorista pra que não fizesse a manobra nesse local, né, mas aí ele, o patrão de 38 anos, assumiu a direção da carreta, falou com o motorista, não, deixa que eu faço porque eu dou conta de fazer a manobra aqui. Foi fazer, o motorista foi pra trás e aí acontece aquela situação que a gente sempre fala, que tem muito ponto cego, a pessoa não observa, só percebeu depois que todo mundo começou a gritar. Justamente, né, ele não percebeu, né, que o homem estava atrás da carreta e infelizmente acabou atropelando ele e ele morreu ainda no local, Cláudio. É, uma situação muito triste, nossos sentimentos a toda a família lá em Itaúna. Priscila, obrigado, viu? Obrigada, qualquer coisa eu te chamo aí. Tá bom, tem preferência?